O Mundo Está Virado O Mundo Está Virado Te Segura, Te Segura Tá Matando Meu Irmão Deixe de pisar na bola Que o doutor não cura não O Mundo Está Virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga a bola E o rapaz na bola Pisa demais Não é brincadeira amigo Não é brincadeira não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão Te Segura, Te Segura Tá Matando Meu Irmão Deixe de pisar na bola Que o doutor não cura não Te Segura, Te Segura Tá Matando Meu Irmão Deixe de pisar na bola Que o doutor não cura não O Mundo Está Virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga a bola E o rapaz na bola Pisa demais Não é brincadeira amigo Não é brincadeira não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão O Mundo Está Virado Ficou de perna pro ar Garotinha joga a bola E o rapaz na bola Pisa demais Não é brincadeira amigo Não é brincadeira não A coisa está muito séria Vejo o que fala a televisão O Mundo Está Virado Ficou de perna pro ar Ficou de perna pro ar